Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Na hora boa! Na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste é o balanço geral, a partir de agora Jequitinho e Mucuri, Vale do Anso e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação notícia atualizada em entretenimento sim, na pegada do BG com a assinatura da pioneira TV Leste vem, 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 vem eu aqui, você aí, parceria que deu certo não me abandone, vem comigo lá se vai o mês de julho terça-feira, quarta de julho de 2023 e o BG já está no ar, com imagens ao vivo na câmera da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora mostrando a região do bairro Vila-Bretas lá, Monier, meu filho onde é que estão as nuvens, meu diretor? estão se formando formando é falando nisso, tem colação de grau hoje, sabe que essas nuvens estão formando na mesma faculdade que eu estou formando? assim, 27 graus de temperatura eita, nós, viva Vila-Bretas viva o Leste, Nordeste, Minas e o Balanço Geral umidade relativa do ar varia entre 56 e 93 eu sempre falo, toma muita água, né? água, mantenha-se hidratado vem comigo que tem informação no ar aí o Balanço está cheio, olha